Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal, o Tensh Games, o Tensh Games aqui pessoal trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série dos 10 desafios junto com o Peck e com o Mike Fala galera que fala o Peck, fala galera que é o Micae ...vídeo ultrapassando barreiras galera, por quê? Porque quem assiste tá assistindo a série de puzzles, então família, vamos passar de 60 mil joinhas nesse vídeo, eu quero ver a família, ó, todo mundo dando tapão no gostei, e vamos para o próximo desafio, você explica ou eu explico, quer explicar? Olha, eu vou explicar isso aqui com uma música, tô brincando A gente tem que passar o desafio pra vencer, a gente tem que apertar e desaver o... Meu Deus, essa música foi tão horrível galera, que eu até esqueci como funciona, ó A gente passar três zumbis e três villas pra cá, só que você tem uma coisa Diga, Mike, o que será essa coisa? A gente não pode ter mais zumbis de um lado do que villagers de um outro, entendeu? Ó, galera, vou explicar demonstrando É bem difícil explicar isso, hein É, ó, eu vou transferir basicamente, ó, a gente tem que transferir todos esses mobs pra esse lado aqui Só que o seguinte, tem um porém Em um lado não pode, ó, eu vou transferir pra vocês verem Em um lado não pode ficar mais zumbis do que villagers, porque os zumbis vão quebrar a cerca E vão atacar o villas, vocês vão ver, ó Que eu transferi dois villagers pra cá Ó, vai matar, ó A cerca aqui vai quebrar, ó, galera Vai nada, galera Quebraram a cerca e vão matar o villas, tá vendo? Já não dá rio Pode acontecer isso, não pode Isso não pode Então a gente tem que ir transferindo de pouco em pouco Tanto que a gente só pode transferir dois por vez E aí que tá a lógica, moço A lógica começa assim, ó, ó, vamos lá Vamos ver se eu vou fazer certo Eu vou começar transferindo dois